Todo mundo sabe que como senador do PMDB sempre procurei defender as coisas corretas dessa casa, sempre procurei encaminhar e votar todos os projetos éticos e justos com todos e por exatamente defender e continuar defendendo essa ética, votei de cabeça erguida favorável aos trabalhadores ontem, impondo uma derrota a esse projeto ridículo que está sendo colocado. Hoje a gente vê um governo totalmente atacado de corrupção para todos os lados, tomando esse tipo de atitude de transformar o governo no balcão de negócios e de retaliação às pessoas que inclusive são da base aliada, que votam de forma correta com o povo brasileiro, que é o pagador de imposto, que é o pagador exatamente do nosso salário e que quer um Brasil que funcione de forma correta, ter um presidente que faz retaliação a quem vota a favor do trabalhador brasileiro, porque querem vender os nossos interesses, querem privatizar a Previdência numa aliança clara com os bancos para prejudicar os trabalhadores. Todo mundo sabe que eu sou o relator da CPI da Previdência, nós estamos demonstrando que os equívocos desse governo que está sendo colocado, por isso nós não vamos ficar de cabeça baixa por esse tipo de pressão, por esse tipo de coação, como aqui um parlamentar ético, um parlamentar servidor público concursado, defensor do povo brasileiro. Eu não vou me curvar a esse tipo de chantagem e esse tipo de atitude que nós vimos hoje tendo pessoas nossas sendo retalhadas no governo, sendo demitidas pessoas éticas, pessoas que trabalham de forma correta, porque deem um voto em favor da ética, em favor da moral, em favor do povo brasileiro. Por exemplo, a Casa Civil demitiu duas pequenas indicações que eu tinha do governo, um diretor da SUDEC e um superintendente da SPU de Brasília, numa forma claramente de retaliação e de coação e de fazer corrupção e transformar o governo em balcão de negócios. Nós não podemos permitir que isso continue.